Muito boa noite, bem-vindos já à Noite Informativa, sessão de segunda-feira. Mais boa noite, bem-vindos já ao espaço de comentários com o doutor Sérgio Vieira. Já está em estúdio, saúdo-lhe, muito boa noite, bem-vindo a mais uma Noite. Muito boa noite, senhores telespectadores, boa noite a todos os amigos, boa noite Irmão José. Boa noite. Permitam-me, a semana passada faleceu um dos grandes músicos deste país. Faleceu em Londres, onde estava em tratamento e vivia a sua filha. Refiro-me a João Domingos. Entre os grandes papéis que o João Domingos desempenhou, foi-lhe difundir essa música e dança maravilhosa, que se chama Marrebenta, conhecida do Lovú Momoputo e que ele difundiu para fora das nossas fronteiras. Amigos, lembremos João Domingos, grande músico. Em segundo lugar, se me permitem, boas festas, celebração carinhosa, familiar, amiga do ID. Este ID é o ID do sacrifício. É também o ID da peregrinação à Meca. Permitam-me dizer, qual a origem do dia do sacrifício? Se lemos o Novo Testamento, vamos constatar que houve um bom dia que um anjo apareceu diante do patriarca Abraão e disse, tu adoras Deus, tu tens Deus acima de tudo? Ele disse, sim. Então, leva o teu filho Isaac para aquela montanha. Amarro, leva a tua espada, amarro junto a uma pedra para decapitar a cabeça dele. Naquele tempo, em muitas confissões religiosas, havia sacrifícios humanos, de animais, etc. Para homenagear os deuses, digo bem, os deuses. Abraão foi para a montanha, amarrou o filho, pôs a cabeça numa pedra e quando levantou a espada, Deus apareceu e disse, Abraão, não mates o teu filho. Isaac, filho Isaac, que aparece depois durante a história religiosa, mata aquele carneiro. E então, ele libertou o filho e matou o carneiro. Dia do sacrifício do carneiro. E não é por acaso que no mundo islâmico se celebra este dia também matando um carneiro. Finalmente, também é um dia de peregrinação amaca. Neste momento, há uma grande querela entre a Arábia Saudita e o Irão. Porque na peregrinação, há um momento em que as pessoas sobem a uma montanha, pegam em pedras e atiram para uma cova para apedrejar o demónio. Aconteceu por qualquer razão. Nunca foi difundida a razão. que as pessoas entraram em pânico e, nesse pânico, 200 ou 300 pessoas, perto disso, foram mortas. E, numa grande parte, era o Irão. Eram iranianos. Então, há esta querela que a Arábia Saudita não está a permitir entrar iranianos. Mas isso, havemos de ver. Mas, de todas as festas, de todo o coração, boas festas, todos compatriotas islâmicos, as suas famílias, que até não são islâmicas, e todos amigos dos islâmicos. Mas, o Dr. Sérgio também vai celebrar esta data com alguns amigos. Vou, porque me convidaram para um almoço do IDO. Enquanto sair daqui, irei a esse almoço. Eu não sou islâmico. E, bom, aquela família é daqueles islâmicos para certas celebrações. Não são islâmicos a 100%. Até podem tomar um bolo copo. Dr. Sérgio, eu gostava que olhássemos agora e, portanto, para os temas que temos arrolados para o dia de hoje, nomeadamente os pronunciamentos do secretário-geral da Aclino sobre as armas. Este pronunciamento foi feito, portanto, na última semana, na quarta-feira, em Campo Delgado, mas, precisamente, em Pemba, em que há uma clara, portanto, manifestação dos antigos combatentes da luta de libertação, da luta pela independência nacional. portanto, de terem armas, se quisermos, para travar a guerra, travar a situação, portanto, que o país atravessa. Eu gostava de ouvir, portanto, o seu pronunciamento, o seu comentário, relativamente, portanto, às palavras e ao discurso do secretário-geral da Aclino. faz uns dias, eu falei com o camarada Fernando Faustino. Eu disse, olha, há uns anos atrás, uns bons anos atrás, os terroristas quiseram ir para a Argélia. E acontecia que até a França, repito, a França, apoiava esses grupos. Felizmente, em todas as povoações e aldeias, havia combatentes da luta e libertação. Eles pegaram em armas, não discutiram, não foram a tribunais, foram atrás dos terroristas e liquidaram. Entretanto, esses mesmos terroristas cometeram um crime em França. E aí a França cessou o apoio e, desde então, não se ouve falar de terrorismo na Argélia. Agora, eu estou na minha povoação, no meu distrito, na minha aldeia. Será que me deixo matar de qualquer maneira? Não me defendo. Não defendo a minha mulher, os meus filhos, o meu vizinho. Não defendo a escola que está aqui ao meu lado, onde vai o meu filho. Não defendo o posto médico. Não defendo a minha machamba. não consigo vender o que produzo, porque o caminhão não vem para buscar a produção. É justo? Estamos de acordo? Se ele estiver armado, por favor, também vai caçar os bandoleiros, os assassinos, os que atacam o caminhão que vem buscar os produtos que eu quero vender, que vem defender a escola em que está o meu filho, o hospital onde eu vou com a minha mulher. E mais, quer ir ao hospital distrital ou provincial, não há carro que me leve. Tem medo de circular. como é que eu faço? Como é que eu faço? Por isso, a hipótese de armar os combatentes da luta e libertação não é absurda. Eu digo, não é absurda. Faz sentido que as pessoas se possam defender. Irmínio, meu amigo que está a me ouvir, você tem uma casa. Há bandidos que querem entrar na sua casa, arrombar a sua porta. Como faz? Como é que nós podemos cruzar este pedido, portanto, do secretário-geral da Aclino no contexto, portanto, do diálogo político que acontece no país e esta paz que procura-se encontrar, inclusive até, portanto, em termos de oratória, se quisermos? Irmínio, se não me engano, foi no dia 6. Assisti a um dos mais magníficos espetáculos, se não o mais magnífico espetáculo dos últimos 10 ou 15 anos. T-50, estava lá, Chitonso, o Langa, a Maria João, eu não sei quem não estava lá. E na abertura, o Miyakoto, que era o tributo ao Miyakoto, disse, mais do que mediadores, precisamos de medir a dor. Medir a dor daquilo que derrubou o Momoputo, estamos a sofrer. em nome de quê? De qual democracia? De quais direitos humanos? Quais os direitos humanos ou democracia que queimam uma escola e matam um professor? Ou um enfermeiro e queimam? Ou pilha, ou pilha um posto médico? onde é que eu vou se preciso de socorro? Bom, voltaram os mediadores. Resultados? Não sabemos. Eles já, várias vezes, interromperam. Não são sem abrigo, não são desempregados, não têm tempo para perder. desgraçados, coitados, da Emonchini, estiveram aqui perto de dois anos. Encontros? Sim, sim, mas respeito pela palavra dada. Respeito pelo documento assinado. Ele foi assinar em Londres, em, desculpa, em Roma, o AGP. Entregou os homens. 0 mais 0 igual a 0. Ainda há poucos dias, o Presidente da República, como Comandante-Chefe, nomeou, como tem nomeado sempre, os antigos e o atual, o Vice-Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas que vinha da Renamo. Ele está a respeitar. Os militares que vinham da Renamo estão a ser tratados corretamente. Agora, vamos dizer que o Estado em Moçambique deixa de proteger as pessoas e bens. Sejam aquelas que quais forem, em tua casa, na cidade de Maputo, numa aldeia em Lixinga. É justo? não é a obrigação primeira do Estado proteger a vida e as gentes das pessoas. Em qualquer país do mundo. Vai aos Estados Unidos, à Aérea, ao Brasil, sei lá, à França, à Itália, à Portugal, à Espanha. Proteger a vida e os bens das pessoas. Pois, doutor Sérgio Vé, ainda no quadro dos pronunciamentos do secretário-geral da Aclina, o discurso do presidente da República na mesma ocasião singiu na tónica do perdão, do diálogo, da paz. Não lhe parece um pouco dissonante que o secretário-geral da Aclina apareça, portanto, com um discurso mais intenso, mais de fricção, se quisermos. Dissonante, porquê? O chefe de Estado. Desculpe. Pois. O chefe de Estado disse, queremos paz, queremos dialogar. Agora, alguém entra em minha casa, alguém entra na casa do meu vizinho, eu não me defendo, não ajudo o meu vizinho a defender-se, isso é paz, isso é paz em alguma parte do mundo, digam o país do mundo em que as pessoas não têm o direito de se defenderem. O presidente da República quer dialogar, quer paz, vieram os mediadores pela terceira ou quarta vez, já não sei, já não conto. Agora, as Forças Armadas, a Polícia, em alguma parte do país, podem cessar de proteger as pessoas e os bens delas, os hospitais, as escolas, o enfermeiro, o professor primário, a ti, a mim, devem cessar. de proteger as viaturas que circulam, que vêm buscar produtos na minha embaixada, devem cessar de proteger os comboios que transportam o carvão e as mercadorias, devem cessar de proteger as sedes dos distritos, outra localidade, os postos policiais. O que é isso? É um suicídio que estamos a pedir? É um suicídio de Moçambique que estamos a pedir? Por favor, não me venham com brincadeiras. quando o secretário-geral da Aquino falou, e eu ainda agora há dois, três dias estive com ele, disse, concordo com a ideia, mas organizemo-nos para que ela funcione corretamente. Não é a arma ficar dispersa em casa do António e do José e do Joaquim. Tínhamos sítios em que estão as armas, as munições, há qualquer situação, corremos, vamos buscar e o sítio está protegido por gente séria, competente e eficiente 24 horas por dia para podermos socorrer a uma situação. Então, por favor, se é assim, também não devíamos ter bombeiros. Se é um fogo, eu não ajudo o meu vizinho. Espero que o carro dos bombeiros nos sítios em que existe, nos sítios em que existe, infelizmente, chegue. Não, eu ajudo para eu também o fogo não chegar à minha casa. Por isso, a declaração do camarada Fernando Faustino Fernandes, secretário-geral da Aclina, tem racionalidade. Racionalidade no sentido que precisamos de nos proteger, de nos defender e de liquidar quem nos ameaça. Tu próprio, Hermínio José, se alguém ataca a tua casa, vem violar a tua mulher, vem roubar os teus móveis, a tua geleira, sei lá, a tua televisão e, porventura, se tens carro, o teu carro, não querias socorro? Com certeza. Com certeza. Obrigado pela resposta. Com certeza. Queremos respostas para nos protegermos. Pois bem, o diálogo político vai retomar já dentro de alguns dias. Os mediadores regressam. o doutor Sérgio Vieira esteve aqui a dizer, já perdeu a conta de quantas vezes vieram o fórum. Tem alguma expectativa particular, portanto, neste regresso sobre o dado dos mediadores em termos daquilo que poderão eventualmente ser o alcance de algum avanço significativo para a paz em Moçambique? Eu creio que a resposta não está comigo. Não me parece também que a resposta esteja com o Estado moçambicano. A resposta está com o alderabão do costume que assina, recebe dinheiro para assinar. Repito, recebe dinheiro para assinar e depois vão passear. eu é que sou chefão, sou o manda-chuva. Bom, não sei qual vai ser o sucesso dos mediadores. Eles quiseram ir à Gorongosa. Disseram, não, não vão. Queremos condições. Quais condições? Ele tem casa em Maputo, tem casa na beira, tem casa em vários sítios. desgraçados mediadores têm que andar pelos caminhos tortos para encontrar-se com a sua excelência excelentíssima, venerando, venerandíssimo e santíssimo. Por amor de Deus, haja respeito. Ele nunca, nunca respeitou o que assinou, nunca respeitou a palavra dada. É um aldrabão vulgar de Linneu. Bom, temos que conviver com isso e tentar contornar as aldrabiças. Mas, um sentimento fica claro de que está na hora de facto de se chegar a um entendimento em relação à Paz de Moçambique. Aliás, falou do Miacoto e Miacoto muito recentemente também fez um comentário em relação a esta matéria e disse não entender portanto como é que se procede de uma situação desta natureza no MCB em que um país é melhor, em que um movimento está na Assembleia da República representado e por outro lado portanto está armado e a exigir portanto aquilo que não consegue exigir na Assembleia da República. Olha, Hermínio José, senhores telespectadores, se não me engano, talvez esteja enganado e peço desculpa nós devemos ser o único país do mundo do mundo do Polo Norte ao Polo Sul do Pacífico até ao Índico em que existem grupos parlamentares que estão ligados àquilo que em toda a parte se chama organização terrorista. Terrorismo. eu não vejo em França, eu não vejo nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, no Chile, havia o problema da Colômbia mas eles não estavam na Assembleia. Agora fizeram um acordo maravilhoso esperemos que seja controlado, que seja efetivado e sobretudo e sobretudo que permitam o controle dos barões da droga. mas esta questão de estar no Parlamento a defender um grupo terrorista por amor de Deus somos um caso único e talvez o primeiro caso na história mundial. Pois estávamos também praticamente na esteira o senhor celebrou-se muito recentemente e recordou-se desse atentado terrorista também que assolou os Estados Unidos da América no dia 11 de setembro. Passados anos ficam ainda a ressaca das mágoas e acima de tudo daquilo que o mundo viveu não só os Estados Unidos da América. Seus comentários, doutor. Não foi um atentado democrático? Não foi? não foi um atentado pela defesa dos direitos humanos? Bom então vamos ser sérios tudo isso é esta palavra terrorista. Mas sobre isso como é que começou? Como começou? quem criou o Al-Qaeda e o grupo do Bin Laden foi para lutar contra o governo laico e democrático do Afeganistão. Dizem verdade, mentira mas é a justificação oficial. Depois disso partiram certamente Bin Laden era saudita também foi apoiado pelo Saudis depois disso por razões umas ou outras derrapou inclusivamente foi fisicamente liquidado no Paquistão repito fisicamente liquidado no Paquistão em violação de todas as normas possíveis e imaginárias das convenções de Genebra dos direitos humanos estava deitado numa cama com 50 aparelhos que estavam com diálise e ali puf 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 depois levaram o cadáver puseram num barco os helicópteros levaram o cadáver puseram num barco e deitaram ao marco mas quem criou o Bin Laden? quem criou o Al-Qaeda? e quando um aluno se revolta contra o professor porquê que ele se revolta? razões justas? injustas? o que é que aconteceu? ninguém nos disse nada até hoje desde os Estados Unidos até o Al-Qaeda que criou filhos filhotes netos e bisnetos depois vivemos outras situações eu diria absurdas o que aconteceu no Iraque? armas secretas ocultas perigosíssimas estas armas de destruição massiva destruição massiva armas de destruição massiva ainda há dias Tony Blair que esteve envolvido na aventura declarou que foi enganado não foi mais ninguém o próprio Tony Blair que era o presidente o primeiro ministro do governo do Reino Unido a França recusou entrar nessa aventura o presidente Chirac merece que a gente tire o chapéu e o respeito Durão Barroso que era o primeiro ministro e que agora está com outras vergonhas pois quis mas o presidente da república Jorge Sampaio comandante em chefe das forças armadas proibiu e o que é que faz Durão Barroso manda a polícia manda a polícia também alinhou onde estão as armas de destruição massiva alguém as encontrou até hoje como está a situação do Iraque eu pessoalmente eu pessoalmente visitei várias vezes o Iraque por tarefas e o Iraque teve uma atitude muito amiga para connosco particularmente quando estávamos em confrontação com a Rodez e a África do Sul o Iraque era um Estado laico havia lá ministros de outras confissões religiosas incluindo Cristal o fundador do partido Bat Michel Aflac era cristão fundou o Bat na Síria e no Iraque Michel Aflac ainda o conheci pessoalmente houve uma ocasião que estivemos de passagem no Iraque com o Presidente Samora e Samora quis dar um abraço e deu a Michel Aflac agora eu pergunto quem foi enganado? as Nações Unidas o Conselho de Segurança proibiu o ataque contra o Iraque qual foi o objetivo do ataque contra o Iraque? as armas de destruição massiva ou desculpem a pergunta o petróleo o controle do petróleo o controle do gás e na sequência o que é que vemos na Síria? o que é que vemos na Síria? também com um partido Bat um regime laico em que estão cristãos não cristãos sunitas não sunitas todos o que é que estamos a assistir lá? quem criou o chamado exército islâmico? podem responder hoje? hoje está de islâmico está a criar confusão em toda a parte repito em toda a parte no Iêmen não só na Síria no Iêmen em um ano já houve crimes desculpem desculpem quem foi que destruiu a Líbia? quem foi que destruiu a Líbia? quem é que friamente friamente com o presidente Kadhafi algemado ferido o matou a queima-roupa isso faz parte do respeito dos direitos humanos? Kadhafi nunca autorizou armas munições para grupos fanáticos nunca autorizou que houvesse imigrantes clandestinos as armas de Kadhafi não foram parar o Boko Haram não foram parar o Boko Haram que está a fazer confusão em toda a África Ocidental a começar pela própria Nigéria respondam os donos respondam os donos do crime faz favor de repente aparecem uns fanáticos querem fazer vingança estava num casamento mataram a minha noiva mataram o meu sogro mataram o meu pai vou me vingar e então põe um colete e vai-se fazer explodir em Paris em Nova Iorque nos Estados Unidos bom ainda agora tivemos aquele atentado horroroso de Nice estavam as pessoas à espera de ver o fogo de artifício e vem um fanático com um caminhão e mata 80 pessoas por favor quem se meia vento disto em português colhe tempestades e eu creio que nomeadamente as superindústrias petroleiras os supergrupos financeiros andaram a semear ventos e hoje todo o mundo os mais inocentes colheram tempestades já houve no Quênia está a ver no Quênia já houve na Tanzania e permitam-me dizer que solidarismo com todos os meus amigos e companheiros da Tanzania recentemente um tremor de terra no norte da Tanzania matou muita gente e feriu outra quem são os patronos disso quem é que está nesse negócio para que é que querem fazer isso eu vou lhe responder de uma maneira muito simples Hermínio e os senhores telespectadores se um país tem boa terra para cultivar tem recursos minerais tem petróleo tem gás tem carvão se o Estado é forte negoceia em situação forte se o Estado é fraco ajoelha-se lambe-te os pés é isso que eu posso dizer deliberadamente querem-se enferquecer os países que dispõem de recursos que interessam as chamadas transnacionais eu direi trans-terroristas é isso doutor Sérgio Vieira é sempre um prazer tê-lo aqui eu vou permitir que possa também gozar portanto este id junto aos amigos que seguramente estão à espera desejando portanto que tenha uma ótima semana e espero poder contar consigo portanto na próxima segunda-feira para mais comentários Obrigado Hermínio agora vou à casa dos amigos que me convidaram para celebrar com eles o chamado dia do sacrifício boa noite boas festas a todos crentes ou não crentes islâmicos mas que têm amigos e parentes islâmicos beijo estivemos em momento de comentários com o doutor Sérgio Vieira nós fazemos uma breve pausa e voltámos já a seguir trazendo notícias na noite informativa até já e voltámos